Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui como que é o nosso processo de operação e tal, como funciona. Lembrando que eu tô com uns robôzinhos aqui rodando já, ó. Dois robôs, aqui fez 38, esse aqui fez 20. É robô que opera com um, dois contratinhos só, tá? Esse aqui R$26,00, ele tá no prejuízo. Esse aqui fez 17 até agora, R$30,00 aqui. E aqui fez 50. E aqui não fez nada, esse aqui também não fez nada. Então, vamos acompanhando aí. Vamos ver como vai ser o nosso dia. E eu vou mostrar pra vocês como que funciona o nosso indicador. Lembrando que ele já deu uma compra aqui, né? Andou um pouquinho, 70 pontos em drawdown. Já deu 200 pontos. Eu sou muito scalper, tá? O meu operacional, ele tem validação. Vou mostrar pra você a validação dele aqui, ó. Tá aqui nessa pastinha, bastante pasta, né? Relatórios, tá? Isso aqui é o que eu ensino pros alunos, quem opera lá no nosso grupo, lá. Essa é a curva de capital, tá vendo? Com base, aqui tá operando com 10 contratos, com saldo de 10 mil. Ele faturou 180 mil. Isso aqui, desde janeiro de 2022 até hoje, né? Até ontem, no caso. Esse aqui é o que eu gosto de operar, tá bom? Esse robô aqui, ó. Esse robô aqui é um robô muito bom, muito assertivo, tá bom? Eu gosto bastante dele. Então, ó. 2.2 mil de margem. Ele fez 20 mil de lucro. O pior cenário foi 1.700. Ó, tá vendo? A curva de capital. Ele tem stop, tem tudo, tá bom? Então, eu vou operar... Meio que variando os dois operacionais, como que é manual, acaba sendo melhor, né? É muito tranquilo de operar o nosso operacional. Aqui é a nossa boleta, né? Do MetaTrader 5. A gente desenvolveu ela justamente pra gente operar. Falta só um detalhe que a gente vai adicionar um trading stop nela. O que é o trading stop? Trading stop nada mais é, por exemplo, vai esperando a minha compra aqui na região. Aqui, tá vendo? Onde o preço segurou aqui. Que é o do nosso indicador. Então, quando o preço pegar o meu... Quando o preço vir pegar o meu contrato, ele andou X pontos, a operação vai se proteger automaticamente. Entendeu? Ela protege automaticamente. Então, isso é muito bom que acaba que manualmente a gente deixa muitos trades aí. Ó, agora eu jogo minha ordem aqui. Eu... A gente perde muito trade no sentido assim. Fala, pô, andou X pontos e eu não saí da operação. É... Ou assim, andou... Por exemplo, vamos lá. Andou 50 pontos e eu protejo com 5. Aí ele anda mais 10 pontinhos e eu vou subindo o trading stop. O robô faz isso. Né? Então, eu validei isso. Por que eu confio tanto no meu operacional? Porque raramente você vai achar uma pessoa fazendo isso aqui, mostrar isso aqui que eu mostrei pra vocês. Que é o quê? O nosso relatório de performance. Raramente lá no nosso site eu mostro aqui também. Tudo bem branco no preto. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver como vai ser o dia de hoje aí. Procurando os nossos trades. E vamos que vamos. Onde ele tá posicionando que tem mais contrato. Ele tá me dizendo isso. Né? Lembrando que o nosso indicador tem várias configurações. Aqui você configura ele. Olha lá, vai buscar a nossa ordem. Eu monto um gridzinho, tá? A cada 100 pontinhos eu tenho o stop. Vocês vão ver operando e fica mais fácil. Né? Ah, você tá comprando numa máxima? Sim. Eu sigo o meu operacional. Precisa assumir o stop e a gente assume sem crise. Mas é claro que o sol não vai ventar em mim. Ah, mais uma vez. Eu sei. Olha, andou 50 pontos aqui. Eu já protejo no preço. Deixa até uma linhazinha aqui, ó. Pra você saber onde é mais ou menos. Pra proteja. E aqui, ó. Se ele andar 100 pontinhos pra baixo, eu monto um gridzinho. Claro que se você opera com um contrato, você vai posicionar um contrato. Se você opera com 5, você vai posicionar 5. É cada 100 pontinhos. 100, 150 pontos aí. Tá? Aí, tá voltando ali. Tá vendo? Ali não é o stop loss, o stop gain não, tá? Ali é o proteção. O protezo trade naquela região. Vocês podem ver que o robô vai tá fazendo esse mesmo trade aqui. Tá vendo o jeito que o preço segura na nossa região, ó? Isso é a eficiência do indicador. Ele fura? Fura. Aqui, o que que eu faço? Na hora que ele começa ali, andou 50 pontinhos, por favor. Eu vou jogar bem o stop loss aqui embaixo. Aqui ele anda ali, assim, um pouquinho a mais. Ali eu já protejo aqui no 0x0. Eu já não perco nada. Então, é meio que um... Meio e meio não, né? É um scalper. Essa ordem aqui, eu jogo ela lá em cima. O trade stop vai ajudar por conta disso. Que aí ele vai andar e vai proteger sozinho. Ó, eu vou falar pro trade stop assim, ó. Andou 50 pontos, eu quero que proteja. Protege, ó, protegi. Não perco mais nada. Vou subindo aqui, ó, tá vendo? Ó, vou subindo. Conforme vai avançando lá, eu vou avançando aqui o meu trade stop. Tá vendo? Já tô ganhando 110 aqui, mas eu não contabilizo aquilo ali, não. Não posso, não vou zerar. Por quê? Porque eu quero garantir mais lucro, né? Não é porque a gente protege com 50 pontos que vai, tipo... Vai pegar 50 pontos da hora. Ó, protegi com 50 aqui agora. Viu que vai andando? Se ele vir buscar aqui, eu já não perco mais. Aqui já não tenho prejuízo nessa operação. Ó, entendeu? Então, vou tirar essas ordens aqui de baixo. Não vou mais precisar delas. E pronto, o mercado tá indo. Vamos ver se ele vai ganhar mais força aí pra cima. A gente tá vendo? Eu vou subindo o meu trade stop. Vou tirar essa ordemzinha daqui. Ó, 285, 200. Tá vendo? Vou subindo, vou subindo, vou subindo. Conforme sobe lá, eu subo aqui. É assim que é. Tá vendo? Ó. Vou subindo. Vai subindo a ordem. Vai subindo lá e vai... Pum, vai tirar o stop gain. Pum. Beleza, 175 reais aí na íntegra pra vocês. Vamos lá. Vou explicar o operacional rapidinho. Esse aqui deu muito certo, né? Tem uns que vai dar errado. Tem, né? Mas a gente tem gerenciamento aqui e tal. Vamos contabilizar agora como que funciona esse operacional aqui. Tá bom? Vou comentar, vou ensinar vocês. Vamos ver se o robô pegou. O robô não pegou. Vocês sabem por quê? Eu sei o porquê. Porque assim, o robô tem o ESC e o BID. Então, talvez essa região aqui, ele não tocou realmente. Entendeu? O que significa? Significa que, por exemplo, assim... Na mão, a gente consegue pegar esses trades. Mas o robô, pra ele pegar, ele tem que cobrir a bolinha. Entendeu? Eu programei isso e isso tá dando dinheiro. Então, é o que importa. Porém, mas qual que é a vantagem e a desvantagem? A desvantagem não tem. A vantagem é que tem operando manual, vai pegar esses trades. E o robô não. Então, o robô tinha que andar um pouquinho mais pra pegar esse trade aqui. Mas é a mesma operação, tá, pessoal? Isso aí eu já afirmo em dizer pra vocês. Olha lá, ó. Já formou mais uma bolinha ali. Tá vendo? Mais uma bolinha na região. Então, tipo assim, ali é uma região onde o preço pode segurar também. Tá bom? Vamos lá. Vou explicar pra vocês o porquê que, tipo... Ah, eu confio no operacional e ele dá resultado. Vamos lá. Tem uma ferramenta aqui. A gente chama ela de QuantiAnalyzer. Ela analisa o operacional. E aí eu vou mostrar pra vocês a curva de capital que esse negócio deu. Fazendo isso daí todos os dias, entendeu? Claro que na manual a gente pode fazer mais ou menos, entendeu? Manual a gente pode, ah, fechar um mês negativo e o robô positivo? Pode. Pode fechar o robô negativo e você positivo? Pode, pessoal. Não dá, não. São muitas variantes que a gente tem pra poder falar, né? Então, eu, depois que eu entrei pra esse mundo de análise quantitativa, eu não... Nossa, eu não... Eu não... Eu levo tudo em consideração, né? De repente a pessoa fala, poxa, Marco, eu tô fazendo o que você tá fazendo e eu não tô ganhando dinheiro. Pode acontecer? Pode. Porque o emocional dela é um, o meu é outro. O operacional, não. O operacional funciona, tá ali certinho. Só que talvez no trade que deu loss, ela entrou e no que deu gain ela não entrou. Tem tudo isso, entende? Então, são muitas variações. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, sem grid. Ah, não. Mudou de lugar, de um arquivo lá. Relatório, relatório. Ó, boot, sem grid. Não, vou pegar esse aqui, ó. Peraí. Vou voltar lá que a pasta é essa aí. Essa aqui mesmo. Deixa eu ver. É dois mil aqui. Acho que é isso aqui mesmo. Peraí. Não, não é esse daqui. Não é esse aqui, não. Mas esse é um doce, né? Já fiz... Onde eu coloquei que negócio lá? Boot, sem grid, com grid, sem grid. Bom, é esse aqui, ó. Esse aqui é um dos operacionais, tá bom? Esse é o que eu fiz ali agora pra vocês. Mostrei aqui que é o do... Aqui no... No coisa, ó. Tá vendo? Aqui já teria dado mais um trade, ó. Andou 110 pontos. Então, dos 50 pontos eu tinha garantido aqui. Entendeu? Tá vendo? Esse aqui, com certeza, o robô pegou. Não, também porque não confirmou. Tá vendo? Não confirmou esse aqui. Deixa eu ver se algum dos outros entrou. Esse aqui já deu a meta. Esse aqui também não. Esse aqui também não. Beleza, vamos lá. É. Esse aqui, como ele identificou que ele abriu em cima da linha, então ele não entra. Ele vai entrar aqui, ó. Aqui agora. Tá vendo? Provavelmente ele vai entrar aqui agora. Então, vamos lá. Tô importando aqui. Pra mostrar pra vocês a assertividade, né? Do trade, no caso. Tá vendo? Esse aqui. Teve um mês que fechou negativo. Tá bom? É... O resultado foi... Isso aqui tá em reais. Tá bom? 20 mil reais aqui. De lucro. Vamos lá. Ó, tá vendo? Isso aqui, pessoal. Operando com... Um contrato. É, um contrato fazendo isso aqui que eu mostrei pra vocês. Ó, isso aqui que eu mostrei pra vocês. Isso aqui, tá vendo? Outro tradezinho aí dando certo e tal. Fazendo isso aqui que eu mostrei pra vocês. Todos os meses, entendeu? Todos os meses, entendeu? Aqui já tá com WFA feito, análise quantitativa, tem tudo certinho, entendeu? É... Simulação de Monte Carlo. Eu fiz todos os testes de robustez aqui. Dei uma melhoradinha nele, entendeu? Eu ajustei, mudei parâmetros e testei um monte de forma. Testei, por exemplo, fazendo um trailing stop com 70, 80, 90 pontos. É... Fazendo um trailing stop com... É... Só... Só o... Sem trailing stop, só o break even. Eu testei de todas as formas, entendeu? Por isso que eu tô até seguro de falar isso aqui pro pessoal. Porque eu... Eu não quero que ninguém fique perdendo dinheiro aí no mercado, não. Porque... O mercado dá dinheiro sim, só que tem que ter bastante sabedoria pra poder fazer os trades ali. E não poder... Não se estrupiar, né? Aqui, ó. Tá vendo? A curva de capital que ele nos mostrou. Que vocês vão ver, ó. Tá vendo, ó. Que finalizou o ano de 2023, 22 e começou 2023. Então, eu otimizei daqui pra cá, tá bom? O InSample tá pra cá. Aqui já é Out of Sample, tá pessoal? Pra quem entende de... De testes de robustez e de validação. É... Já... Aqui já tá com o... Com o Out of Sample, beleza? É... Então, vamos lá. As operações. Lista de operações. Vamos ver se... Ah, carregou. Show de bola. Isso aqui é o que eu mais gosto de olhar. É... Vocês vão ver que sim, dá alguns prejuízos maiores do que os Stop Gain. Ó, tá vendo? Maior Stop Gain... Foi 220 reais. E o maior lucro, 150. Então, tá meio que, né? Elas por elas ali. Se a gente olhar aqui, a gente teve um Drawdown de 1.758 reais, tá pessoal? A ferramenta, ela é em dólar. Né? Então, é um trade bom, né? A média por mês é de 1.200. Esse aqui, ele meio que soma tudo e divide por 12. Eu não concordo muito com isso não, mas, né? A média por trade, ele tá me entregando aqui 55 reais, né? É... A média de Drawdown, a porcentagem de Drawdown foi em torno de 23%. Só que, por exemplo, eu já contabilizo o valor que eu coloquei na corretora. Subtraindo, então, foi tipo assim, 70% ou 80%, né? Mas, eu prefiro contabilizar assim. Por quê? Porque, pô, eu coloquei 2.000 e meu pior cenário foi 1.758. Então, tipo, eu prefiro olhar dessa forma, tá? Que, tipo, foi um Drawdown aí de, né? Desse valor. Então, por isso que eu falo. A pessoa entra na bolsa, ela tem aquela coisa na cabeça, né? Com quanto eu faço se eu colocar tanto? Isso não é certo no mercado financeiro, assim. É renda variável a gente trabalha. Então, você tem que estar disposto a colocar aquilo que você tá disposto ao risco. Mas, se você parar pra analisar, por exemplo, assim. Até falei isso aí pro meu amigo esse dia. Ele tem 100.000 no banco, rendendo lá 0.7, alguma coisinha assim. Então, tipo, rende ali 700 reais pra ele e tal. Se ele tem no meu robô 10.000 operando com 10 contratos, que, pô, é 1 pra 1.000 ali, não é o... Eu não gosto de recomendar o que seria melhor pra você, mas é o mínimo, né? Ele faz isso aí tranquilamente, tipo, em poucos dias de operação. Se aqui eu tô operando com 2 contratos, olha aqui. Com 2.000 eu rendo, em média, um pouco... É, vamos supor, assim, a mesma coisa. Um mês pelo outro ele faz, vamos supor, 700 reais com 100.000, tipo isso. E eu faço com 2.000, mas exposto ao risco, ao pior cenário. Mas ele vai pôr 100.000? Não. Mas ele poderia, muito bem, colocar 5.000 aqui, deixar 95 guardado, ou até mesmo na renda, né, na renda fixa. E, tipo, não perder essa oportunidade, mesmo que envolve risco. Entendeu o que eu quero dizer? Por quê? Porque isso é mercado financeiro. Essa é a magia do negócio. É você, igual eu, meu desafio maior é desenvolver estratégias e ferramentas que, pô, a médio e longo prazo dê dinheiro. 5 anos fazendo isso. 5 anos. Finaliza negativo? Sim, olha aqui, ó, quase 117 negativo. Então, você trabalhou o mês inteiro e perdeu. Tem que estar disposto a isso? Tem, pessoal. É mercado, né? Não dá pra iludir ninguém. É mercado, cara. Vem aqui pra fazer dinheiro. Faz dinheiro todo dia. Faz, mas vai fechar mês negativo? Sim. Eu, difícil fechar um mês negativo por conta de, tipo assim, a gente tá um pouco mais teimoso, vamos dizer. Eu afirmo em dizer que, às vezes, né, por exemplo, eu tenho muita certeza no meu trade. Eu sei que eu nunca errei mais do que 3 trades. Então, se eu perder 2 trades, o terceiro eu entro mais pesado. E as pessoas nem falam isso pra você, mas fazem. As pessoas, a maioria das pessoas não falam isso, mas fazem. Faz o que eu sei, entendeu? Faz o que eu sei. Eu já dei aula, eu já fui aluno, entendeu? Então, faz porque eu sei. Então, pessoal, ó, esse dia aí foi realmente pra mostrar as operações aí pra vocês. E se você gostou do conteúdo, deixa o teu like, deixa o teu comentário aí. E também, se você quer aprender a operar conosco, é só você vir no nosso site, tá bom? Na descrição do vídeo tem todas as informações. A gente tem copy trade, a gente tem ferramentas, a gente tem robô de operações, entendeu? A gente tem esse projeto desse robô também, que em breve vai estar disponível pra terceiros. Mas, porém, por enquanto tá disponível apenas pra quem é aluno do indicador, né? Aluno e cliente do indicador, né? E eu garanto a vocês, assim, que se vocês entrarem, muda muito a cabeça de vocês operando com o nosso indicador. Mas muda demais, você tem certeza de onde tá a tua entrada, tua saída, teu stop, entendeu? Você tem certeza de tudo, todas as suas operações, o porquê, né? E se você entrou errado, você também vai saber, entendeu? Você vai saber, pô, eu que entrei errado na operação. Ah, não, não entrei errado, não. Eu que fiz assim, 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 entendeu? Então, é muito mais simples aí de você tá operando conosco, beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o teu like, deixa o teu comentário. E, se possível, aí compartilha com o teu amigo sobre essa estratégia que pode aí ajudar o nosso canal a evoluir. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.